Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está vendo esse vídeo Para quem é novo aqui no canal, esse aqui é um canal que a gente mostra o dia a dia de um caminhoneiro Aqui nas estradas europeias E nesse momento nós estamos saindo aqui de uma área de descanso A gente parou aqui para fazer um cafezinho 30 minutos E a gente está na área de Orleans A gente vai sair aqui na autoestrada, na A10 E a gente vai, daqui uma hora e meia mais ou menos, a gente deve estar passando por Paris E rumo à Alemanha Onde vai ser a nossa descarga Já estamos saindo aqui Agora nesse momento são 6h50 o horário português, 7h50 o horário francês Aproveita e se inscreve no canal, deixa um like, comenta Apesar de ser verão, a temperatura ainda não está tão quente 19 graus Mas o dia está bonito Aqui nesse trecho da autoestrada que a gente está passando Ainda está em obras Ainda não está Tem aqui alguma restrição ainda Nós já andamos aqui Nós estávamos na Nacional 10 e entramos aqui na A10, que é a autoestrada Nós já andamos mais ou menos 230 quilômetros até essa área aqui de serviço que a gente estava Como vocês podem ver, o dia está bem bonito aqui Está amanhecendo aqui, bem bonito o dia E agora é torcer para quando a gente chegar em Paris Não ter muito trânsito, que assim a gente consegue passar tranquilo Olha aí na nossa frente aí um Peugeot 5008 Aproveitar o vídeo também para mandar um abraço aqui para o Henrique A gente está sempre se falando lá no Instagram, no direct Também é um caminhoneiro Um homem de Deus, um homem abençoado Essa autoestrada aqui pessoal também é muito comum pessoal que vai para a Bélgica Para a Holanda Ou determinada parte da Alemanha, que é onde a gente vai mesmo É muito comum as pessoas passarem por aqui A gente tem outra opção de passar numa estrada nacional Que não tem portagem, né? Que não é pedagiada Mas acaba que demora um pouquinho mais de tempo passar por lá Porque o limite de velocidade é inferior E depois tem também Você passa dentro também dos vilarejos, das vilas E passa, enfim, dentro de uma cidade ou outra Então acaba que é um pouco mais lento Mas nós como fazemos aqui um serviço expresso Tem que ter um pouco mais de rapidez, mais de agilidade Então, no nosso caso, a gente passa sempre aqui Subindo aqui pela autoestrada A10 Eu estou fazendo esse vídeo também pessoal Mais estilo vlog assim Porque nessa vida de caminhoneiro Às vezes é complicado você editar o vídeo E ficar ali com muita coisa E você acaba passando o dia sem pôr vídeo no canal Então, aqui fica um pouco mais fácil de eu gravar assim Mostra a rotina ali do dia a dia, né? Pra quem deseja ser um caminhoneiro aqui na Europa A pessoa, através desse tipo de vídeo Já vai se familiarizando Já vai vendo como é que é A previsão da gente chegar no cliente hoje Já mais ou menos aí umas 4 horas, mais ou menos 4 horas da tarde Na cidade de Hilden E... Como eu disse, como é uma carga expressa A gente já consegue chegar e descarregar logo É rápido E vamos ver qual que é a carga Que a gente vai ter marcada já Pra descer pra Portugal Vamos ver se vai ser na mesma cidade Se vai ser ali por perto Na viagem passada a gente carregou No aeroporto de Frankfurt Foi 200 e poucos quilômetros Da onde a gente tem o costume de descarregar Então só deu pra carregar no dia seguinte E hoje, se for uma empresa perto A gente tem esperança de conseguir carregar no mesmo dia Olha, estamos aqui a 110 quilômetros de Paris Acompanha aí Quando eu for passar Paris Vou registrar também Nós passamos pela A86 normalmente Até sair na A1 Passamos dentro da Bélgica Até chegar na Alemanha A última viagem da semana passada Tava bom O trânsito de Paris Então a gente passou rápido Não teve Trânsito intenso nem nada Sempre fluindo o trânsito Então foi bem tranquilo Tomara que hoje também seja assim Olha aí Acaba de passar por nós aqui um Q8 Da Audi Quem é fã de Audi Quem gosta É um carro bonito Eu vou colocar mais um carro bonito 서울 Valeu Amém. Olha, vamos passar aqui em frente a saída 13 agora, mas nós conseguimos, continuamos em frente. Tem aí um caminhão francês que já fez o corte, já. Então é isso pessoal, acompanha aí o próximo vlog que vai ser passando por Paris. Mais uma vez eu vou te pedir aí, se inscreva no canal, dê sugestão de vídeo. Já estou devendo aí um vídeo também que um colega, um inscrito no canal, deu uma sugestão interessante falando sobre as pausas do tacógrafo, como é que funciona aqui na Europa. E já já eu vou pôr esse vídeo também, não esqueci. Mas é isso, olha, se inscreva no canal, deixa aí um comentário. Dá um like, compartilha aí com um amigo. Se você não tem o costume de mexer com o YouTube, pede aí o seu filho, sua filha, seu sobrinho, seu neto, para inscrever você no canal e ativar aí as notificações para sempre que tiver um vlog, uma coisa interessante, você ser avisado. Então é isso pessoal, fica com Deus, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima.